E ae galera do canal, beleza? Vocês gostam da série do Ark e quer que ela continue? Por favor, no começo desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você não ativar o sino e não se inscrever, você não vai receber os próximos vídeos. Então, rapidinho, clica no sino, clicou? Deixa um comentário também e vamos ao vídeo! Hahaha, você é o Pokéi Pokéi? Que nome mais feio! E olha, você não terá os seus filhotes de volta, porque eles estão agora no vulcão e logo logo, você já sabe, eu adoro esses filhotinhos de Pokéi Pokéi. Hahaha, que nome ridículo! E você não vai ter seus filhotes de volta, porque você não vai conseguir passar por mim pra ir até o vulcão resgatá-los. Então, você só resta aceitar. Eu nunca vou permitir que isso aconteça, seu Ivern, você nunca tomará posse do que é meu. Nossa, ah, peraí, peraí. Tome aqui. Nossa, venha cá, venha cá, você vai sofrer as consequências pelos seus atos, Ivern. Eu sou bem mais ágil que você. Tome, isso. Haha, tá cansadinho, tá? Tome, tome! Nossa, ele quer me derrubar com as asas. Oh, venha cá. Boa e alto, vem! Quer ficar no rasante por quê, hein? Hum? Você sabe que eu sou intolerante à água, não é? Hum, então peraí que você vai ver o seu. Calma aí que ele vai cuspir fogo. Nossa! Hum, vem cá. Tá cansadinho, tá? Hahaha, toma. Tome, Ivern. E você vai cair. Custe, o que custar? Você não é páreo contra mim. Ui, tome! Hahaha, ataques em cheio. Pra você ver com quem você está mexendo. Vem cá, vem. Tome. Ah, peraí. Tome aqui. Tome. Linguada, linguada. Haha, vem cá. Não, eu tô numa missão difícil. Não posso ficar brincando. Quer saber, seu Ivern? Eu quero ver se você é mais rápido. Gugu que eu. Ah, mas você foi audacioso demais. De mais. Por isso, você vai cair. Só por isso. Porque você teve audácia de pegar o meu filhote, hein? Por que eu, Ivern? Vem cá. Vem cá. Tome aqui. Tome. Isso. Tome. Haha, em cheio. Linguada ou tão. Vou salvar o meu filhote. Isso que custar. Nossa, você é bem resistente, né? Adeus. Eu quero ver você me pegar. Vem, Ivern. Ah, desistiu? Cansou? Haha, nossa. Você nunca vai me alcançar. Nesse momento, estou indo agora ao vulcão resgatar os meus filhotes. Ufa. Que o Ivern mais lerdo, cara. Ele acha mesmo? Haha, que vai me acompanhar. Só que não. Máscara. E agora está tudo na neblina. Eu não consigo ver. Onde está? Onde está o vulcão? Meus filhotes correm perigo. É até bom eu não perder tempo lutando contra aquele inverno. Por quê? A qualquer momento, meus filhotes podem ser abatidos. Nossa, eu vou ter que voar mais baixo. Não está dando para ver muita coisa. Assim, pelo baixo eu vou conseguir me guiar melhor. Eu estou aqui. O vulcão está após a Redwood. Isso. Eu vou ser de reto aqui. Vou voar um pouco mais alto por causa dos tilacolens. Eles podem pular em mim. Isso não é legal. Eles podem me atrapalhar bastante. Mas agora sim eu estou no caminho certo. Logo, logo, irei chegar no vulcão. Isso. Isso. Finalmente. Cheguei. Não, não cheguei. Essa é uma montanha antes do vulcão. Eu acho que o vulcão está aqui na frente. Eu preciso me apressar. Força nessas asas. Força nas asas. Isso. O vulcão está por aqui. Preciso olhar direito. Com certeza deve estar aqui. Finalmente. Finalmente. O vulcão está logo à frente. Eu reconheço essa paisagem. Finalmente. Cheguei. Agora sim eu vou entrar no vulcão e resolver o que há de ser resolvido. Ah, vocês que me aguardem, seus dragões. Olha ali. Vamos lá. Meus filhotes estão. Tome. Vamos, seus dragões. Venham cá. Venham cá. Venham cá. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Não, não, não. Vamos lá. Vou acabar com todos vocês. Vamos. Porque vocês não tomem. Isso. Vamos. Vem cá. Vem cá. Não. Tome aqui. Vocês vão pagar caro. Vocês causaram a ira de um papai. Vamos. Tome. Tome aqui. Vem cá. Linguada. Tome. Ha, ha. Vem. Tome. Isso. Linguada de camaleão aéreo. Tome. Linguada de camaleão aéreo. Seus bivernes. Vem cá. Venham cá. Hum. Vem. Nossa, cara. Hum. Meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Tome. Ha, ha. Você vai pagar caro por ter mexido os meus filhotes. Já foi. Hum. Tome. Ha, ha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Quer andar perto da lava para me prejudicar, é? Tome a linguada. Linguada. Ha, ha. Vem. Tome. Isso. Vem, garotão. Vem, garotão. E os filhotes vão ficar sãos e salvos comigo. Errou. Hi, hi. Vem, 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 vem. Tome. Agora, linguada. Linguada, linguada. Final. Vem cá. Minha língua tem alcance maior. Então, tome. Isso. Ha, ha. A linguada de camaleão. Ninguém fica em pé. Olha só. Meus pequenos. Olá. Ainda bem que eles não fizeram churrasco com vocês, hein? Nós estamos bem, papai. Estou bem, papai. Muito obrigado por ter vindo. Ainda bem que vocês não sofreram nenhum arranhão. Ufa. Isso me deixa contente. Mas agora, vamos dar o fora desse vulcão, porque a qualquer momento, o outro inverno pode estar chegando. Muito bem. Batam as asinhas e venham comigo. O voo de vocês está ficando cada vez melhor. Vamos lá. Vocês são bem devagarinhos, mas aos poucos a gente some desse vulcão. Isso aí, meus pequeninos. A ameaça do vulcão já está muito longe de nós. Ufa. Aquele inverno dificilmente irá nos encontrar por aqui. Agora, pequenos, eu vou apresentar a vocês algumas das habilidades da nossa espécie. Bom, primeiro, nós temos essa super linguada para pegar insetos ou também para nos defender. Nós temos fortes asas que podem nos ajudar a desviar de ataques. E olha, temos esse veneno que irrita qualquer presa. Não é qualquer uma que resiste a esse veneno, não. E essa linguada aqui é a mais bruta que tem. Então, vocês aprenderam, né? Espero que sim. A lição está dada. Mas agora, vem comigo. Vamos procurar um lugar mais secreto para a gente ficar. Por mais que aqui a gente esteja bem distante do vulcão, é melhor a gente ir para um lugar ainda mais seguro, tá? Estamos perto do pântano. E aqui, aparentemente, está bem tranquilo. Porque, afinal, estamos numa parte alta. Então, acredito que não teremos problemas. Opa! Opa! Pera aí que não é bem assim. Isso aqui é um... Meu Deus! Isso é um espinossauro! Um... Vamos derrotar. Por quê? Eu não posso dar bobeira no meu território, não. Esprimiu! Eu não vendi fumaça para você! Vem cá! Não fuja, não! Um... Mega Neuros aqui! Vem cá, espininho! Vem, vem, espininho! Vem, espininho! Vem! Tome! Nossa! Você está me ignorando! Não, 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 não! Toma! Toma! Isso! Toma! Toma aqui, espinão! Nossa! Meu Deus do céu! Isso! Boa! Toma! Vem, 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 vem! Isso! Isso! Nossa, nossa, nossa! Calma! Não, meu Deus do céu! Ai! Voa, 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 voa! Nossa! Ele me acerta em ficheio, cara! Toma aqui, espininho! Isso! Ah, já era! Epa, trodonzinhos! Não vem comer minha carne, não! Pera aí, deixa eu me alimentar logo do espino! Isso não! Isso! Os trodons vão me deixar puro, cara! Agora já era! Agora sim! O território está limpo! Meu Deus do céu! Vem, pequenos! Nossa! Vem, pequenos! Vem, pequenos! Meu Deus do céu! É um Omega Rex! Ainda bem que ele não fez nada contra vocês! Calma, calma! Espero que ele não faça nada! Nossa! Calma! Calma! Vem! Vem, 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 vem! Vem, pequenos! Nossa! O Omega Rex está bem... Vem, pequeno! Nossa! Ainda bem que ele se irritou agora! Não, não se irritou, não! Ufa! Ufa! Bom, eu não vou tentar lutar contra o Omega Rex! Vamos procurar um território para ficar em outro lugar nos pequenos! E então, a nossa jornada de Poké Poké e Lagarto de Asa vai ficando por aqui! Se vocês gostaram desse vídeo, quer que a série O Arco continue, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e siga também o meu Instagram, o link está na descrição! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.